Deixe-me compartilhar contigo uma percepção que me veio agora cedo enquanto estava meditando sobre a questão da prática da observação passiva não reativa. Veja que a necessidade de se instalar um estado de observação passiva, não reativa, ela está presente inclusive nos arquétipos do cristianismo. Eu não sei se a oração é o credo, o creio em Deus Padre. Tem uma parte que fala assim, Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Essa frase, eu repeti ela durante anos enquanto frequentava o cristianismo, mas nunca refleti nela. E percebo que a maioria acaba fazendo uso do mesmo modo, um chavão repetido de forma inconsciente. O que seria o Cordeiro? Como que é um Cordeiro se não passividade pura? Então esse estado de passividade é que tira o pecado, ou seja, a adulteração, a instalação do condicionamento que a gente colheu ao longo dos anos. Se não tem esse estado de passividade, esse Cordeiro, não tem como se instalar um estado incondicionado de ser. Porque se está sempre reagindo, essa reação é motivada por uma forma de condicionamento. E se está sendo motivado pelo condicionamento, esse condicionamento que está motivando a reação, ele se torna mais forte ainda. Então, de modo algum, é possível se instalar um estado incondicionado de ser. Aqui é percebido o seguinte, né? Uma mudança muito louca de perspectiva. Quanto mais a gente vai se atendo à percepção, né? Eu já fiquei muito tempo perdido nas histórias lá, nos enredos, nos contos. E quanto mais a gente vai pegando essa observação, né? É um mecanismo inteligente, né, cara? Depois que ela se instala, acabou. Ela vai rodando. É claro que no início precisa prática. Mas depois, nesse momento, você não entra mais no enredo. Você pega o pensamento, só a parte superficial ali. Não é você. O próprio mecanismo. Pega ele e não entra no enredo, né? Só pegou a face, a superfície, vamos dizer assim. Só a superfície da bolha, né? Do lago ali. E não entra no enredo profundo ali. Que é esse enredo aí que vai somatizar, né? Que vai criar todo, gerar todo, aquelas sensações já conhecidas, né? Depois o cara nomeia como for o condicionamento dele. Medo e não sei o quê. E não é. Então o pensamento, quanto mais rápido, quanto mais pega no pulo, mais... E você percebe, né? De vez em quando, quando rola alguma identificação com a história, Você percebe, né? Que você errou ali, ou que ocorreu a somatização, né? É um mecanismo, né? Percebeu a entrada do pensamento, assim como da sensação. Pegou ali no pulo, pegou a cara, a face ali do pensamento, Sem entrar no enredo. Acabou. Acabou, cara. Não tem mais nada. O enredo é irreal, cara. É real. Então é um mecanismo inteligente. O que fica? Uma sensação crua. Corporal, do jeito que o cara quiser, hein? Então quanto mais o pensamento vai passando sem ser, se envolver, Mais você vai entrando pro sensorial, cara. Mais você vai entrando pra essa sensação corporal. E aí mais você vai entendendo também, velho, O quão oscilantes são as sensações, E o quanto nós fugimos disso a vida inteira, De uma sensação desconfortável, né? Rotulada como ansiedade, como angústia, como medo, como tudo isso. Eram tudo sensações corporais, né? Sensações corporais, rotuladas ali pelo pensamento. O pensamento não identificava com aquela sensação, né? E dava uma ideia. A gente fugiu disso a vida inteira, cara. Muito óbvio hoje de ver tudo isso. Fugimos por essas mesmas ideias aí que você disse. De um despertar, de iluminação, de um Deus. Não tem nada, cara. Por enquanto nós não vimos nada. Mesmo fugindo, você vê, Pela busca de algo além que tire dessas sensações, né? Cruas, né? Vamos colocar. Cruas. E é interessante que o ficar com essas sensações aí Cria, sim, um centramento, como você disse uns dias atrás. Ela cria, sim, um centramento. O ficar com as sensações. Esse ficar com as sensações, sensações essas que foi outro dia dito pela DECA Numa conversa comigo, que todos nós temos, todos os seres humanos têm. Isso é interessante de se perceber. Todo mundo tem as mesmas, essas sensações da mesma forma. As mesmas angústias, a mesma inquietude, os mesmos medos. Tá tudo aí. Que são essas sensações, cara. A estrutura psíquica condicionada ali, cara, não é ali, cara. Você pode fazer o que quiser, cara. A vazão vai indo, né? Não para. Então, ali não tem. Você não precisa... Não tenta consertar aquilo ali. Não adianta. Já foi. Aquilo ali é assim. Então, o lance tá aí, né, cara. Agora. Agora, né? No momento, rola isso. Ficar com essas sensações. Não é nem o ficar com essas sensações, né? A observação entrou aí de pegar as sensações mais esquisitas. Vamos colocar assim. Mas, né? É dinâmico a coisa, né? Não é estático. É dinâmico. Você fica aqui, ó. Você vai percebendo aí, ó. Olha como que elas são, né? Mudando. É uma coisa maluca, cara. Então, no momento que tá aqui, não entra mais no enredo do pensamento fácil. Não é difícil. Uma ou outra história. Quando você tá conversando com alguém, infelizmente. Infelizmente, nas conversas, principalmente, assim, a coisa é um pouco mais truncada, né? Principalmente família e tal, né? Mas aí, rapidinho, você... Esse mecanismo é inteligente, né? Esse mecanismo da observação é inteligente. Quando não instala um mecanismo da observação, você tá fora disso daqui. Você não tem chance disso aqui. Então, não instalou a observação, esquece, velho. Você vai ficar aqui e tudo vai ser só mental. Só. Porque você não tá vendo, velho. Não tá vendo o mecanismo. Você pode tá falando, né? Igual você falou das palavras faladas, né? Mas o significado mesmo, você não viu, né? Você não tá vendo. Não tá observando. Não instalou a observação, esquece, velho. Tá fora. Já era. Tchau. Tchau. Obrigado.